Há muito tempo não vejo o carro de goi, nem o carreiro, nem poeira de boiada, Até o rancho de sapé foi demolido, onde o caboclo vivia com sua má, só os destroços da porteira encontrei, Isto não passa de uma dor que me consome, o que um dia foi chamado de sertão, hoje só resta simplesmente o seu nome. Vai progresso, deixa saudade neste pobre coração, vai progresso, não vejo mais o que existia no sertão. Deito na rede e fico pensando a vida, me dá tristeza e vontade de chorar, Vejo o asfalto que cumpriu o estradão, jamais eu vejo uma boiada lhe passar, Não ouço mais o repique de berrante, nem os peões que outrora conheci. De onde venho isto que chama progresso, com este golpe francamente eu senti. Vai progresso, deixa saudade neste pobre coração, vai progresso, não vejo mais o que existia no sertão. Hoje não tenho forças para trabalhar, e nem um filho que possa cuidar de mim, Os meus cabelos branquearam com o tempo, estou prevendo brevemente o meu fim. Nada me resta a não ser esta lembrança, com uma folha vou tocado pelo vento. Minha herança são as rugas do meu rosto, e o passado me deixou em fragmentos. Vai progresso, deixa saudade neste pobre coração, vai progresso, não vejo mais o que existia no sertão.